Aplausos Atenção Solicitamos aos técnicos Os três equipes técnicos O representante dos equipes Do Botafogo Futebol Arata Do Jovem Pan Do Jovem Pan Do Jovem Pan E também os seus atletas De forma imediata Para a premiação Jovem Pan 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 Campeão Brasileiro De Pola 4 Valeu, esse valeu Reúne a galera aqui Valeu Silvia Valeu Pão, valeu Gogô, valeu Chico Eres Valeu Pedro